Boa tarde meninas, boa tarde meninos. Olha nós aqui de novo. Estamos no Matinhos, a Praia do Matinhos. Gente, olha, não é falando por Deus merecer, mas a Praia do Matinhos aqui está parecendo piscinão de ramos. Não tem nada a ver com a nossa praia. Aquela praia maravilhosa lá de Guaratuba. Eu vou mostrar pra vocês. Bonito, mas é essa parte que nós vamos subir aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E é linda, mas a praia aqui não é muito bonita, não é meio que suja. E a Neidinha chata, enjoada aqui só, né? Aí pronto, já fala mal, né? Aqui está minha cunhadinha, ó. Vem aqui, cunhadinha. Você vai correndo? Minha cunhadinha que veio aqui. Nós viemos almoçar na casa da vó hoje. Vó, meninas, é uma amiguinha. É a vó da Nora, da minha cunhada. E chamaram nós pra vir almoçar, nós viemos almoçar e agora nós estamos na praia. Nós vamos mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar tudo. O que eu puder mostrar, eu vou mostrar tudo. Beleza? Fala oi aí. Oi. Pra minhas meninas e pros meus meninos. A minha cunhada aqui é da onde? De Maringá, gente. A minha cunhadinha de Maringá era Sema. Está no litoral do Paraná e Matins. Ela está aqui em Matins, no litoral do Paraná. Ela esteve lá em Guaratuba. Vocês lembram, né? Que eu fiz um vídeo pra vocês que nós fomos na praia. Aí ela ficou em casa. E agora ela está aqui em Matins. Ela é lá de Maringá. E vai embora pra Maringá domingo. E vai deixar nós aqui. Mas logo eles vão voltar. Né, né, Sema? É. Logo, logo vocês voltam, né? Então vamos mostrar o que tem de bonito aqui, né, amor? Vamos. Porque o que tem de feio também, né? Nós não podemos mostrar só as coisas bonitas. Os feios também. Vamos embora lá. Olha, meninas, que vista linda. Nós vamos subir lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Lindo. Olha como que está isso aqui de gente. Olha, lindo. O mar está meio assim, meio que sujo. A água. Mas, dá uma delícia, ó. Aqui é a Matins, no litoral do Paraná. São 16 quilômetros de Guaratuba. Bem pertinho. Agora nós vamos subir lá em cima, ó. Vou mostrar pra vocês lá que é lindo. Ali está minha cunhadinha e ali está meu amor, ó. Né, meu amor? Meu amor fica só olhando as mulheres bonitas. Né, amor? Olhando só pra você, minha querida. Mentiroso, meninas. Mentiroso. Vocês subirem. Vai. Daqui. Eu vou subir lá se eu não subir. Eu vou subir lá. Eu vou subir lá. Oi. Tudo bem, amor? Tudo. Filmar a parte traseira. Filmar a parte traseira. ei. Filmar a parte traseira. Filmar a parte traseira. Meninas, nós vamos Subir no Mirante, vou mostrar Para vocês Que lindo que é Vem aqui amor Olha nós O mar lá atrás, lá embaixo E nós estamos subindo Umas escadinhas, até que elas são Brandas, né? Não são muito íngreme Não são muito íngreme São leves Mas aqui eu vou mostrar de frente Para eles verem que lindo Lá em cima eu mostro É lindo demais, a vista daqui é maravilhosa Olha que lindo, meninas Aqui é em Matinhos Nós estamos em Matinhos Litoral do Paraná Lindo, lindo, lindo A vista daqui de cima é perfeita Olha lá Que lindo Depois eu aperte É Messiah A minha filha A minha filha Como graça Mas a gente Rápido Vamos feedback Espera aí. Meninas, a coisa melhor que tem no mundo é você se sentir grande. Olha aqui, olha como nós somos grandes. Sabe o que está acontecendo? Porque eu estou assim, toda radiante, feliz. Porque eu estou perto de Deus. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu estou aqui perto de Deus. Eu quero você na terra. E eu quero perto de Deus. Deus é maravilhoso. Olha que vista. Olha só as obras de Deus. Não é maravilhoso, gente? Vocês têm que botar bastante like aí. Porque é só neidinha para mostrar essas coisas bonitas para vocês. Mais ninguém. E eu vou descer daqui e vou mostrar uns lugares mais lindos ainda. Né, amor? Vamos. Viu? Né, fia? Os lugares lindos que tem aqui. Olha como é que é a natureza. Olha que coqueira coisa mais linda. Para você ver que a profundidade de solo aqui é pequena. Porque tem rocha. Sim. Vou mostrar para elas aqui, ó. Olha como é que está. Olha ali a natureza. O que quer dizer a natureza? É o nosso divino Espírito Santo, ó. Olha só. Olha que coisa mais linda. Esse coqueira é a coisa mais linda. É por isso que eu digo para vocês. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu falar, poder ver essa imensidão, essa maravilha que Deus criou para a gente, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter meus olhos, né? Para ver, meu ouvido para me ouvir, as coisas lindas que Deus fala para a gente e sentir essa brisa abençoada, maravilhosa que Ele nos proporciona. Então vamos descer e vamos lá. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele é maravilhoso. Então bora lá, vamos mostrar tudo o que Ele fez para nós, né? É, bora lá. Meninas, ó, nós chegamos no Trapiche. Olha que lindo. Maravilhoso. Meu amor está lá na frente, a Irassema, a minha apanhada. Ó. Isso é muito lindo. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Está bonita lá, está esperando eu bater uma foto dela, ó. Meninas, fizeram esses blocos de concreto para recuar o mar, ó. Eles recuaram o mar aqui. Para fazer esse Trapiche, ó. Eles recuaram o mar, né? Os construtores. Construtores e engenheiros, não sei como se chama. Olha lá que lindo que fica. Mas só que tem um detalhe, meninas. Eu não sei se vocês concordam comigo. Com a natureza, não tem quem possa. Ninguém retém ou detém a natureza. Uma hora mais cedo ou mais tarde, ela vai cobrar. E o que vai acontecer? O mar vai invadir, lógico, né? E vai tomar o que é dele, com certeza. Né? E aí esses blocos não vai segurar. Não tem como. Ó. O que Deus fez, o homem não detém. Não tem jeito. Olha lá que lindo aquele morro. A cidade. Né? Lindo demais. Lindo demais. Meninas. É aparentaiada, é passeio, é comilança. Hoje é outro dia. Olha o quebra-mola, a bundinha das minhas meninas. Devagarinho. Ai. Fala boa tarde, né, meu amor? Boa tarde, hein? Boa tarde, hein? Boa tarde. Boa tarde, meninas e meninos. Já está quase escurecendo. E nós estamos indo no mercado comprar coisinhas, né, amor? Isso. Por quê? Fazer pãozinho de queijo. Vou fazer pão de queijo kuai. Nós vamos lá no mercado comprar umas coisas. Estamos indo, né, no mercado comprar coisinhas pra fazer pão de queijo. Vai chacolé já. Meninas, nós ficamos lá em Matins, né, na praia. E estacionamos um carro numa mozuta danada em frente ao mercado de peixe lá. E não é que veio um bem suado, bateu no nosso carro? E só agora que nós vamos ver. Olha aqui, ó. Bateu, ó, no para-shock, ó. Caí novinho, já deu uma estragadinha, tadinho. Agora, meu amor, diz que tem um líquido que passa ali que tira. Não sei, não. Que dó, né? Estragaram, ó. Daqui, ó. Aqui, ó. Meninas, aqui tem uma lojinha. Tem umas peças maravilhosas, ó. A cara da meidinha. Lindo, né? Macaquinho, né? Macacão. Vestido longo preto. Lindíssimo. Bora lá, né? Vamos encontrar as coisas. Vamos ver se nós achamos polvilhos. Polvilho. Ozedo. Fazer pãozinho de queijo. Delicioso. Lixo. Agora eu não sei que sessão que é, amor. Depois de andar quase três quilômetros, né, amor? É. Conseguimos achar. Eu vou levar um azedo e um doce. Fazer pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Costrujo. Muito bom. Muito bom. Dias de conta. É, não dá mais pra comer batata palha. Tá. Dá uma olhada onde que tá a fila do mercado. Do caixa. Olha aqui, gente. A fila preferencial dos idosos. Ali tá o veinho, ó. Esperando, ó. Tudo cabeça branca. Careca. As pernas tortas. Um manco do piscoio. Careca. Tudo cabecinha branca. Meninas, olha ali que casalzinho. Casalzinho mais bonitinho, né? E essa moça que tá do lado, acho que é filha. Ué? Hoje é só na mão? O carro tá perto aí, ó. Ué, mas a compra de hoje só foi isso? Ah, você tá ficando munheca, né, velho? Tá ficando munheca, né, velho? É? Tá ficando munheca. Por quê? A filha, nós temos que economizar. Pra quê? A gente tem que comprar muitas coisas. O quê? Carro não. Nós já estamos com o dinheiro na conta pra comprar o carro. Mentirosa! Meninas, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso passeinho lá em Matinhos. Com a família, né? Do Paulo. A gente tava junto. Fomos lá. Fomos passear Cairacema. Lá em cima. Lá naquele lugar lá que eu mostrei pra vocês. Eu não lembro o nome. E aí, eu mostrei o máximo que eu pude das belezas que tem lá. O mar tava bem sujo. Bastante gente, né? O mar tava bem sujo. Eu não sei por quê. E foi assim. E depois nós chegamos. Fomos comprar umas coisinhas aqui pra fazer pão de queijo. Que até nem fiz. A hora que eu for fazer o pão de queijo, eu vou mostrar pra vocês. E vou passar, assim, passo a passo, tá? Tô aqui tomando um refrigerante. Por quê? Meninas. É um suquinho. Vou tomar um suquinho que é neidinha. Essa noite de um temporal aqui. Muito bravo. Muito bravo. Eu não ouvi que eu coloco aparelho no ouvido à noite pra dormir. Porque eu tenho sono muito leve. Então, tem que colocar aparelho, né? Pra mim, não ouvi barulho nenhum pra dormir. E eu não ouvi. Eu sei que eu levantei pra ir ao banheiro. Meninas do céu. O Jair tava aqui pelejando pra descer a coisa, a lona ali da lavanderia. Eu deixo a porta da sala aberta, porque é muito quente, né? Pro Mike e pra Monique. Então, eu deixo aberta. Aqui é condomínio, não tem perigo. Pode dormir com tudo aberto, que não tem problema, né? E quando eu levantei, ele tava aqui, pelejando pra fechar a lona e não conseguia. Rebentou o fio da lona, molhou todas as roupas que eu tinha lavado ontem, né? Que tava no varal. Inclusive, eu vou ter que lavar tudo de novo, porque caiu tudo no chão, né? E veio muita terra, muita poeira, muita areia, né? E a roupa caiu em cima. Então, eu vou ter que lavar tudo de novo. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dê seus likes, né? Compartilhe, né? Com seus familiares. Antes de vocês darem os likes, eu vou pedir pra vocês, meninas. Façam oração por mim. Eu ando tão desanimada, tão desanimada, tão sem força, tão sem coragem. Não sei o que que tá acontecendo. Não tenho ânimo mais pra gravar. Não tenho ânimo mais... Ó, não é ânimo pra gravar. Não tenho ânimo pra fazer as coisas. E quem não faz nada, não tem nada pra gravar. E eu tô assim. Eu tô sem ânimo pra fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu só quero deitar. Um peso nas minhas pernas. Meninas, uma dor no corpo tão grande. Aqui, assim, no meu ombro. Parece que tem um... Sabe? Parece que tem um saco. 60 quilos em cada lado aqui, ó. Que eu não consigo, eu não consigo. Pra levantar, parece que eu tô pesada. Eu peço pra vocês que façam oração por mim. Que eu também aqui oro por vocês. Vocês sabem disso, né? Que eu oro por vocês. Eu peço pra que o Divino Espírito Santo derrame bênção na vida de cada um. Nesse novo ano que nós entramos. Que Deus tenha misericórdia e compartilhe todas as bênçãos que Ele tem com vocês, né? Pra que vocês consigam realizar todos os sonhos. Que vocês tenham muita saúde, muita paz junto aos seus familiares, né? E é isso. Vocês sabem que eu tenho vocês no fundo do meu coração. Que eu oro pra vocês diuturnamente. Que vocês moram no fundo do meu coração. Que eu amo vocês desse tamanhão, né? E até o próximo vídeo ou vlog, se assim Deus nos permitir. Beijos no coração de cada um.